Olá gente, transferência aqui dos piraruculos, já tem 4 meses, vai tirar eles da caixa aqui e levar lá para o sítio. Improvisei ali uma caixinha d'água ali no carro, vamos levar para lá. Vem conosco, terminar de pegar aqui o Toninho, já começou a pegar? Toninho já pegou o custo, Toninho? 3, 4, faltam 4, são 8. 4, 4, 4, 5, mais uma feita, isso é dos menores, 5 tem mais 3, mais 2 com essa redinha, vê se quiser. Seu Toninho está pegando a ligeira. Então é grande isso. Nós estamos bem grandão. Mais um, 6, só falta 2. 7, isso é grande. Isso é grande, é grande mesmo. Tem uma maior lá embaixo. Vamos lá, pode soltar, setembro. Só um. Então, 8, só falta um. Vamos para onde? Pentecoste. Vamos viajar de Aquiraz para Pentecoste. Ê, último. Último. Oito. Oitavo. Agora vamos colocar lá no... Agora vamos levar, gente. Mostra para mim mesmo. Vamos pular embaixo. Vamos levar e colocar lá no carro, que é a caixinha. Vamos pular lá embaixo. Vamos pular. Vamos pular. Vem acompanhando ali. Por favor. Vamos lá. Vamos lá. Segura aí. Êêêê, últimos momentos em Aquiraz E o Seu Toninho também Né, Seu Toninho? Gostou, Seu Toninho, tá no Aquiraz? Boa noite, achei bom Tranquilo Agora tá voltando pra casa Com saudade da família É, foi longe 17 dias, né? É, 17 dias Já tem emprego por lá também que eu estou sabendo na caixinha por aqui vamos nessa caixa aqui e os outros outros quatro são menores quatro maiores e quatro menores não é certo são todos os quatro menores e aqui mãe a caixinha por favor a caixinha aqui bem confortável pronto vamos lá pode arrumar agora pode esse peixinho é bom de cuidar sem muita gente hoje o Toninho também vai para a casa dele encerrando aqui dois meses de serviço ele vai voltar para o Pentecoste veio aqui para Quirais gostou? amei tem muito serviço ainda tem muito trabalho a Dona Maria tem que fazer comida todo dia para o Maria se eu estou indo tem que fazer então uma pessoa mais não faz tanta diferença a gente está passando a gente mostra chegando lá no sítio ok vamos lá Pentecoste vamos ver se a gente tira né Luno vamos ver se a gente tira né Luno tirar o bicho aqui Neuto vem aqui por favor só um minutinho chamar aqui o seu Neuto depois eu acho que ele botou o campo reino no Ludo né e aí Neuto só para você ajudar a tirar os peixes aqui do berçário aqui o seu Ludo vou filmando negado aí Neuto beleza? aqui o Neuto aqui ó não dá de botar na camisa dele aquele lado de um saco tampando a comporta gente vamos tirando aqui ó tá vendo essa caixinha aqui aqui coloca aqui em cima vamos 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 esse negócio aí de dentro vamos vamos soltar eles bota ele para cima para virar né tudo direitinho deixa eu ver aqui tá tudo ok tem só uns tirar a escama ali mas tá tudo ok 2 2 4 6 8 pronto bora não tá aqui mesmo não tá aqui mesmo não tá aqui dá para ir para aí já daí tirando de um em um aí não tem problema não tem um randuazinho ó então bota aqui e vira que eles vão caindo tem um randuazinho em cima do em cima do batente fica quietudinho bota em cima pode estar com água e tudo agora é a água que eles estavam mesmo não tem um randuazinho tchau olha eita olha ali ó pronto Pronto, novo lá deles, vai ficar aí agora até chegar em 15 quilos, pode inventar tirar para eles comerem agora, pronto gente, deu tudo certo, graças a Deus. Obrigado.